Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa Põe manjerico Põe manjerico Pega a toalha ou a fumada e põe na mesa Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa Tavam batatas a ferver na panela Um galhinho de Marcela Couve troncho mais naviças Acende o fogo, mete lá este traseiro De cordeiro, um nado inteiro Entre cebolas e chouriças Põe manjerico Põe manjerico Pega a toalha ou a fumada e põe na mesa Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa O fogo alto, a chouriça está no ponto Abre a janela e abre pronto Chama as moças da aldeia Eu quero ver se aguentam minhas panelas A forma de todas elas Põe mais parte da minha ceia Põe manjerico Põe manjerico Pega a toalha ou a fumada e põe na mesa Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa Põe manjerico Põe manjerico Põe manjerico Pega a toalha ou a fumada e põe na mesa Põe manjerico Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa Lá vão batatas a perver na panela Um galhinho de Marcela Couve troncho ou mais naviças Acendo fogo Mete lá este traseiro De cordeiro Um nabo inteiro Entre cebolas e choriças Põe manjerico Põe manjerico Pega a toalha ou a fumada e põe na mesa Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa Põe manjerico Põe manjerico Pega a toalha ou a fumada e põe na mesa Põe manjerico Põe manjerico Que está saindo um cozido à portuguesa Põe manjerico Não é possível Que você suporte a barra De olhar nos olhos do que morre em suas mãos E ver no mar Se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor Nesse momento Não é possível Que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar Pra derramar Sobre o vermelho Derramado No azul das águas Que você Deixou manchadas Pelos braços Pelos braços Vai No azul das águas Que no fundo do seu peito Seguro E aí